Esse é o Serestão da Cheiro Perfumado com Zé Oliver Um abraço ao meu empresário Nivaldo Lancaster Volume 1 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois por ter Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Pra sempre eu vou te amar Serestão Cheiro Perfumado com Zé Oliver Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois por ter Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Essa é nossa viu Tá em todas as plataformas Vem se antes de falar Essa é pra se apaixonar Escolher melhor Com quem você quer casar Vem se antes mesmo de agir Vem se antes mesmo de falar Vem se antes mesmo de fingir Antes mesmo até te pensar Quando eu passar Por aquela porta Não volto mais Quando eu passar Por aquela porta Pode abrir a porta e me mandar sair Fazer o seu teatro e zombar de mim Quando eu passar Por aquela porta Nunca mais cê vai saber de mim Pode ir abrir a porta e me mandar sair Fazer o seu teatro e zombar de mim Quando eu passar Por aquela porta Nunca mais cê vai saber de mim Vem se antes de falar Vem se antes de falar Antes de falar Antes mesmo de pensar Pode ir abrir a porta Pode ir abrir a porta e me mandar sair Fazer o seu teatro e me mandar sair Fazer o seu teatro e zombar de mim Vem se antes de falar Antes de falar Fazer o seu teatro e me mandar sair Fazer o seu teatro e zombar de mim Você fez o seu teatro e me mandar sair Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarmes Abrindo de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarmes Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um balu Na noitada É pra se apaixonar Isso é cheiro perfumado com Zé Oliver 759-9179-4181 E tá na hora de me apresentar pra sua família O pai fica me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarmes Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarmes Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um malu Na noitada Menos um malu Na noitada É pra se apaixonar Isso é cheiro perfumado com Zé Oliver Vem! Vem! Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Eita, cedezinho Bom da gota É pra comer água, meu brother Isso é cheiro perfumado com Zé Oliver Serestão Cheiro perfumado com Zé Oliver Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada só com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Esse é pra comer água, viu Foi a oportunidade que surgiu pra mim Paguei um espetinho de coração Você me permitiu beijar a sua mão E aquele sorriso ficou na memória E o beijo que eu te dei marcou a nossa história Os meses se passaram E hoje é festa na nossa cidade A mesma prazinha que me deu saudade Ouvindo canto Falando de amor Tem vozinho de fora Tem muita ilusão Chegando de carrão Você já não lembra o beijo na mão Que causa muita dor Mas ainda é minha paixão Um espetinho de coração É o que tem pra hoje nessa solidão Te ver em outros braços Beijando outra boca Me faz sofrer Mas só aumenta minha paixão Um espetinho de coração É o que tem pra hoje nessa solidão Te ver em outros braços Beijando outra boca Me faz sofrer Mas só aumenta minha paixão E o pior que essa história é real Ainda rola no interior Um abraço Se liga na letra E vem com o cheiro perfumado Os meses se passaram E hoje é festa na nossa cidade A mesma prazinha que me deu saudade Ouvindo Zé Oliver Falando de amor Tem vozinho de fora Tem muita ilusão Chegando de carrão Você já não lembra o beijo na mão Me causa muita dor Mas ainda é minha paixão Um espetinho de coração É o que tem pra hoje nessa solidão Te ver em outros braços Beijando outra boca Me faz sofrer Mas só aumenta minha paixão Um espetinho de coração É o que tem pra hoje nessa solidão Te ver em outros braços Te ver em outros braços Beijando outra boca Me faz sofrer Mas só aumenta minha paixão Serestão da cheiro perfumado Com o Zé Oliver Aumenta minha paixão É hoje que eu só volto amanhã Essa é pra tocar no paredão e comer cana Você já foi de azer Meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo o nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De prova que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo o nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem De prova que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Isso é Zé Oliver Com cheiro Perfumado Mais uma pedrada É com cheiro perfumado É com cheiro perfumado Zé Oliver Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Sei com essa decepção De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceiro Do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceiro Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Um abraço pro seu Zezinho aí do açougue Me vendeu a casa do churrasco Deus não nego Pago quando eu puder Viu por enquanto Como água Te ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceiro Do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceiro Mas nunca quis ser parceiro Do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceiro Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser parceiro Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Abraço ao meu empresário Lancaster Vem da show, viu? Que eu preciso pagar minhas contas, sacana 7599179-4181 Me liga, me liga Que eu tô colado Alô, seu alfoto Ó, a caixa de cerveja que eu peguei aí A quinzena entrando Eu chego junto, viu? Por enquanto, vamos comer a água Todo dia uma desculpa pra beber O vento eu já abro Todo dia eu tenho que prometer É que o projeto fit começa a segunda Promessas quebrarei Minha boca eu usarei Pra falar da minha ex Pra tomar cachaça Promessas quebrarei Beber eu beberei É que o largado tenha sede que não passa Se eu fosse você Voltava comigo Tirava eu da rua Tirando o vestido Se eu fosse você Voltava comigo Se a cerveja mata Sua falta é um tiro Se eu fosse você Voltava comigo Tirava eu da rua Tirando o vestido Se eu fosse você Se eu fosse você Voltava comigo Se a cerveja mata Sua falta é um tiro Serestão da cheiro perfumado Com Zé Oliver Segura que promessa é dívida Meu filho Se eu leu todo Não esqueci não A quinzena entrando eu chego Promessas quebrarei Promessas quebrarei Minha boca eu usarei Pra falar da minha ex Pra tomar cachaça Promessas quebrarei Beber eu beberei É que o largado tenha sede que não passa Se eu fosse você Voltava comigo Tirava eu da rua Tirando o vestido Se eu fosse você Voltava comigo Se a cerveja mata Sua falta é um tiro Se eu fosse você Voltava comigo Tirava eu da rua Tirando o vestido Se eu fosse você Voltava comigo Se a cerveja mata Sua falta é um tiro Eita musiquinha boa Viu, Lucas Lucro? Você arrasou, né, meu velho? É linda a sua música Serestão da Cheiro Perfumado Com Zé Oliver Tá difícil de te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço É pra se apaixonar Isso é cheiro perfumado Com Zé Oliver Vem Serestão da Cheiro Perfumado Com Zé Oliver Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Tá apaixonado? Tá apaixonado? Vem com Zé Oliver E cheiro perfumado Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira passada De batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser um cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser um cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer das amigas Da bebida Da bolsa E me ligar falando E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer das amigas Da bebida Da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Pra se apaixonar Isso é cheiro perfumado Cozé, ó Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda quando você me chama de amor Isso é cheiro perfumado com Zé Oliver Serestão da cheiro perfumado com Zé Oliver Serestão da cheiro perfumado com Zé Oliver Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Isso é cheiro perfumado com Zé Oliver Serestão da cheiro perfumado com Zé Oliver Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Imagina Rola mais não, meu pai Barril, velho Vi várias mensagens No seu celular E a mulher que escrevia pedia Pra lei apagar Muita sacanagem Lourdes entre buquês de flores A mulher era um tal de Ricardo Maria Dolores Jogada de mestre Duplinha organizada Só não imaginavam que iam cair Na própria cair Na própria cilada Coisas de experts Mas deram Com a maior mancada Essa troca de nomes na agenda Pra ultrapassada Para de mentir Chega de fingir Onde foi que tu viu que Ricardo é Maria Dolores? Para de mentir Para de mentir Chega de fingir Faz um tempo que nosso amor Já não é mais de flores Para de mentir Chega de fingir No seu celular Tem cada mensagem Dessa tal de amiga sua Para de mentir Chega de fingir Sua cara de anjo De anjo Tem zorra nenhuma Mente jura que é verdade E sua cara nem a arte Serestão da cheiro perfumado Com Zé Oliver Eu já vi gente mentir Mas igual a tu Tá difícil Tu é barril dobrado Para de mentir Chega de fingir Onde foi que tu viu que Ricardo é Maria Dolores? Para de mentir Para de mentir Chega de fingir Faz um tempo que nosso amor Já não é mais de flores Para de mentir Chega de fingir No seu celular No seu celular Tem cada mensagem Dessa tal de amiga sua Para de mentir Chega de fingir Tua cara de anjo De anjo Nem zorra nenhuma Mente jura que é verdade E tua cara nem a arte Rapaz Foi confiar na mulher Tomei cola cinco vezes Não confio mais nunca Tô desconfiando desse personal Tô desconfiando dessa academia Ela nunca perde a hora de malhar Todo dia agora Essa agonia Perfume importado Só malha cheirosa Uma disposição Malha por três horas Quero descobrir sem acreditar De novo não Voltei antes da hora Pra minha surpresa Escuto ela no banho Ainda não é isso Que cê tá pensando É que o celular Ficou desbloqueado Na mesa Tomei coragem E já li chorando Era a mensagem Do cara falando Hoje eu vou fazer Daquele jeito Ai não aguentei Abigail Tu me traiu É a quinta vez Eu não vou aguentar Tu me prometeu Que ia me amar E que ia mudar Abigail Tu me traiu Agora eu sou o maior Cordo do Brasil Eu vou beber de tudo Na tua intenção Abigail Tu botou pra doer Na ele Tu desgraçou meu coração Rapaz, o personal virou Foi meu sócio, meu irmão Oxe, que onda é a zorra Eu vou comer água agora Bota mais um aí Bota mais um aí Cerestão da cheiro perfumado Com Zé Oliver Voltei antes da hora E pra minha surpresa Escuto ela no banho Ainda não é isso Que cê tá pensando É que o celular Ficou desbloqueado Na mesa Tomei coragem E já li chorando Era a mensagem Do cara falando Hoje eu vou fazer Daquele jeito Ai não aguentei Abigail Abigail Tu me traiu É a quinta vez Eu não vou aguentar Tu me prometeu Que ia me amar E que ia mudar Abigail Tu me traiu Agora eu sou O maior Cordo do Brasil Eu vou beber De tudo Na tua intenção Abigail Tu botou pra doer Tu desgraçou Meu coração Tu vai ver Irmão Que ela vai fazer Com tu Eu quero também Não quero mais não Pode levar Pode levar Leve Seu chifrudo For o vejo Seu chifrudo Que ela vai fazer